Hoje é um dia muito especial, dia de bênçãos, graças. Nós vamos recorrer a um grande santo da igreja, cuja imagem está aqui. E esse grande santo da igreja é chamado de São Bento. São Bento viveu quase 1.500 anos atrás e a gente vai entender um pouquinho mais sobre a vida desse santo, mas eu quero fazer nesse momento um gesto simbólico de acender essa vela aqui, ao lado da imagem desse grande santo. Pedindo aquela bênção que você há tanto tempo está precisando. Pedindo a Deus a intervenção mesmo assim, sabe, divina, né? Eu quero saber sobre você que está passando por grandes tribulações, mas eu quero que você entenda quem foi esse personagem bíblico. Na verdade, esse personagem que amava a Bíblia, né? Olha a Bíblia nas mãos dele. Por que a Bíblia está nas mãos de um homem que viveu 500 anos depois de Jesus? Por que ele tem esse cajado aqui nessa imagem que nós temos? Por que a gente pega uma medalha e diz que essa medalha é atribuída a ele? E é a medalha de São Bento. Está aqui, ó. Medalha de São Bento. Na medalha de São Bento tem várias inscrições, vários dizeres, letras. Por que a proteção está associada a essa medalha? A gente vai falar com uma das pessoas mais preparadas quando o assunto é São Bento. Um monge beneditino, Dom Geraldo Gonzales. Dom Geraldo, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Dom Geraldo, que é monge, sacerdote da Abadia São Geraldo, na Sela São José, aqui no Brasil, mas que está trabalhando e residindo há um bom tempo, desde 2005, lá na Itália. Vamos falar com ele. Dom Geraldo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado, Dolcides, por estar aqui compartilhando com vocês nesse dia que para nós é tão especial. Dom Geraldo, eu falei que o senhor está vivendo na Itália. Desde 2005, o senhor está na Itália. Qual é a cidade, especificamente? Sim, desde 2005, eu fui chamado a trabalhar na cúria do Abade Primaz, na Abadia Primacial de Santo Anselmo, aqui em Roma, no Aventino. Pode-se dizer que estou no coração da Ordem de São Bento. O Abade Primaz e a sua cúria é aquele que faz a interface dos 235 mosteiros beneditinos masculinos do mundo inteiro com a Santa Sé e vice-versa. Esse é o nosso trabalho principal aqui em Roma. Hoje nós celebramos, 11 de julho, nós celebramos um grande santo da igreja, São Bento. E que o senhor costuma chamá-lo de nosso pai espiritual. São Bento, vamos trazer para quem está em casa e tem sede de conhecimento. Momento catequético no nosso programa Escolhas da Vida. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Tem gente nos acompanhando em outras partes do mundo. Mas é importante, nesse dia especial de São Bento, conhecemos um pouquinho da história. São Bento nasce numa família italiana, é isso? Sim. São Bento nasce numa pequena cidade, antiga cidade, uma cidade etrusca, antes ainda dos romanos, que está nas montanhas da Úmbria. Nasce na cidade de Núrcia, em 480. Ele era de família nobre e, mais ou menos aos 14 anos, ou seja, em 494, como todo jovem nobre, naquele momento, ele é enviado a Roma para os estudos. Mas Roma, vamos recordar, que já havia caído na mão dos bárbaros em 476. Então ele encontra uma Roma em franca decadência, moral, ética, humana, religiosa, e ele se assusta com aquilo. E, aparentemente, ele fracassa, porque ele larga os estudos e vai buscar apenas a Deus. Isso é algo muito importante para ele e para o monge. Uma das características que define o monge é se busca veramente a Deus e a sua vontade. Qual é a idade dele nesse momento em que ele larga tudo e vai buscar a Deus? Mais ou menos 15, 16 anos, não mais do que isso, pelo que sabemos. Ele vai para uma pequena cidade, ainda com uma governanta, que se chama Afili, hoje em dia, e procura viver uma vida retirada de oração. Mas ele faz um pequeno milagre. Essa governanta, ela quebra uma vasilha, que era emprestada, e ele, com a sua oração, recompõe essa vasilha. E ele é considerado santo. Inclusive, uma das marcas de São Bento, que é o poder da oração que reúne, que refaz, que reconstrói situações rotas, quebradas. E daí ele foge. Mais uma vez, ele fracassa na sua vida, na sua tentativa de vida solitária, e escapa para uma gruta isolada no vale do rio Aniene, nas ruínas da antiga casa de Nero, naquela região de Subiaco. Lá ele encontra um monge chamado Romano, que o acolhe no seu segredo, e que o ajuda a levar essa vida eremítica durante três meses, três anos, perdão. Mas pastores da região o encontram, e ele começa a evangelizar aqueles pastores, em troca os pastores, ele leva um alimento, e a sua fama de santidade cresce na região. E um mosteiro próximo de Vicovaro, uma cidade que ainda hoje existe, e havia perdido o seu abade, pede insistentemente que ele vá viver como abade deles, como um pai espiritual daquela comunidade. Mas São Bento resiste. Ele diz, olha, a minha vida é muito austera, é muito simples, e talvez nós não vamos nos dar bem. Mas eles insistem tanto que São Bento vai. Efetivamente, as vidas não estão de acordo. São Bento é austero, e ele sofre uma tentativa de envenenamento com vinho. E ele, ao fazer o sinal da cruz, na taça do vinho, ela se rompe. Por isso, no Brasil, São Bento é muito encontrado, principalmente no interior, segurando uma taça de vinho na mão, e uma pequena serpente que sai dela, que simboliza o veneno. É interessante observar que simboliza o vinho da Eucaristia. E no Brasil também, os escravos, anteriormente, tinham uma pequena invocação a São Bento, que dizia, de cobra e bicho peçonhento, protegei-me São Bento. Já pediam a proteção de São Bento contra os bichos peçonhentos. Aparentemente, ele fracassa pela terceira vez. E ele volta para Subiaco. Só que a fama de santidade dele cresceu tanta, e apareceram muitos discípulos de vários tipos. Vinham nobres, vinham bárbaros, vinham oficiais, vinham servos da gleba. E ele recebia todo mundo por igual. Estamos no século VI já, 500 e pouco. E ele funda 12 mosteiros naquela região de Subiaco, dos quais hoje um ainda existe, o mosteiro de Santa Escolástica. Mas acontece que ele é objeto de inveja de um presbítero local, Florêncios, que sentia muita inveja porque as pessoas andavam mais para o mosteiro de São Bento do que para a sua própria igreja. E Florêncios envia um pão envenenado, tentando acabar com São Bento. E um corvo que vivia próximo avisou São Bento que o pão estava envenenado e o levou para longe. Então é interessante observar que ele tenta ser envenenado com o pão e o vinho, os símbolos da Eucaristia que são a vida. Mas houve uma seguinte perseguição, que esse presbítero manda sete jovens que faça uma espécie de um baile pagão, seminuas, na frente do mosteiro onde ele estava, tentando acabar com a moral dos monges. Aí São Bento se dá conta que é melhor ele se afastar dali. Então ele nomeia 12 abades para cada um dos 12 mosteiros e com um pequeno grupo ele vai para outro lugar e se dirige a Monte Cassino. Então aparentemente ele teve mais um fracasso. Monte Cassino está muito diferente de Subiaco. Ele está sob uma colina na cidade de Cassino, no meio do caminho entre Nápoles e Roma, muito visível. E ali ele constrói a grande arqueabadia de Monte Cassino e ali ele escreve a regra. Em 529, ou seja, daqui a poucos anos nós teremos 1.500 anos da sua regra. E dali realmente a vida floresceu. Mas ele um pouco antes de morrer, ele rezando, tem uma visão em que o mosteiro será destruído num ataque de bárbaros. Efetivamente ocorreu 30 anos após a sua morte. Mas ele consegue na oração que os seus monges se salvem. E efetivamente quando isso ocorre, os monges todos conseguiram escapar com vida e levaram consigo a regra para Roma. Aparentemente foi o último fracasso de São Bento. Mas de Roma, com a regra, o Papa Gregório Magno enviou primeiros monges à Inglaterra e daí eles se espalharam por todo o mundo e evangelizaram em Europa. Por isso São Bento é conhecido como o padroeiro da Europa e o patriarca dos monges do Ocidente. Interessante. A Roma, a urbe que ele deixou no começo da sua vida, foi dali, a mesma Roma, de onde se espalhou a evangelização dos seus monges. Da urbe para o orbe. Então, aos olhos de humanos, Bento pode ter sido fracassado, mas aos olhos de Deus, ele escreveu uma história de salvação. Uma das coisas que nós aprendemos com São Bento é que em Deus não há fracasso, mas a história é de salvação. E por isso São Bento pode ser dito também como o padroeiro dos fracassados. Entre aspas. E também me salta aos olhos o seguinte, a proteção, e aí eu entendi o porquê da medalha. A medalha contém ali os sinais visíveis de uma proteção invisível. Ou seja, Deus está me protegendo. Pela intercessão de São Bento, Deus está me protegendo. Eu acho que essa é a grande mensagem diante de uma medalha como essa. É isso? Sem dúvida. Isso mesmo. Essa medalha não é do tempo de São Bento. Essa medalha aparece mais no século XIX, junto com outra expressão que fala muito dos monjos beneditinos, que é o Ora et Labora, mas as duas expressam o que na época, no século XIX, já eram quase 1.400 anos de história beneditina. Na época, após todas as perseguições vindas da Revolução Francesa e outras repercussões de Napoleão, os mosteiros começaram a ser reconstruídos. Somente na Alemanha e na França. Então, o Maurus Wolter, na Alemanha, cunha o Ora et Labora, o reza e trabalha. E no mosteiro famoso de Solém, daí vem a origem também da medalha beneditina. Se propagou a medalha beneditina. E a medalha, o corpo dela, talvez seja a mais importante. Nós vemos uma cruz, porque simboliza a vida. Lembre-se, a cruz não é fracasso. É história de salvação. Então, a cruz é a árvore da vida. E na cruz, nós vemos ao lado dela quatro letras, como você mostrou. C-S-P-B. Crux Sancti Pater Benedictus. E no meio dela é que está a parte principal, que é a oração contra o mal. Então, nós temos, na vertical, temos C-S-S-M-L. Crux Santa Sit Miclux. Que a Santa Cruz seja a minha luz. E na horizontal, Non Draco Sit Miclux. Que não seja o dragão, o mal, o demônio, quem me conduz. Então, esse é o sentido da utilização da medalha de São Bento. Recordando que Deus está por trás dela. E é Deus quem nos protege. Posso pedir a benção pela intercessão de São Bento, das suas mãos ungidas? Com muito gosto. Uma alegria. Para essa benção, eu vou recordar uma palavra importante de São Bento. Ele é associado com a paz. Se São Francisco teve uma dama, que foi a dama pobreza, São Bento teve uma dama, a dama paz. Busca a paz e vai ao seu encontro. Ele diz na regra. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir, através da intercessão de nosso Pai São Bento, a paz. E nós tanto desejamos, interna e externa, e que o mundo tanto deseja e aspira, nestes momentos tão complicados. Vamos nos recordar que a paz é fruto da verdade que liberta e da liberdade que é o espaço do amor. A verdade que é o Filho. A liberdade que é o Espírito Santo e o amor de Deus Pai. é o nosso batismo e é também a Santíssima Trindade. E eles nos recordam no batismo a nossa dignidade cristã, que é dizer sim a Deus e não aquilo que separa e divide. recordando que devemos aceitar as nossas cruzes, devemos carregá-las e ajudar os demais nesse mesmo sentido. Porque a cruz, repito, não é fracasso, mas é história de salvação. E pedindo a intercessão de nosso Pai São Bento e também a intercessão de Maria, Mãe dos Monges, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz e que o próprio Senhor nos acompanhe. sensação que eu tenho é realmente essa, de paz. E é por isso que eu quero te agradecer. Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo por essa bênção, por essa catequese que o Senhor fez para todo o Brasil através da Rede Vida. Deus também te abençoe. Muito obrigado a vocês. Amém. Até uma próxima oportunidade. Nas pedras das estradas onde andei Nas perdas que enfrentei para ser quem sou. Claro que daqui a pouco nós vamos fazer a oração a São Bento, pedindo proteção e paz para as nossas casas, nossos corações. Está só começando Escolhas da Vida para todo o Brasil. Vem comigo. Vamos lá. Tem recadinho. Chegando a Luísia. Eu sei que você me escreveu, viu? A Luísia Soares. Homem de Deus. Que o Espírito Santo te ilumine toda a sua vida. Deus o abençoe. E você e sua família. A Luísia, que Deus te abençoe também, filha. Muito obrigado pelo seu carinho, tá? Elígia, eu sei que você me escreveu. Nelma também. Elígia me disse assim, tenho gratidão à Rede Vida e à programação, em especial os seus programas. Eles têm me fortalecido muito. Parabéns. Amém. Elígia, que Deus te abençoe, filha. Hoje, sempre. Nelma, você me escreveu e disse assim, Dalsídio, você é uma pessoa iluminada. Me traz paz. E sempre uma palavra vem de encontro. Vamos pedir à luz do Espírito Santo para que essa palavra caia sobre você, sobre a sua família. Você que está precisando de uma orientação. Tem alguém que me escreveu e está precisando de orientação. Vamos pedir à luz do Espírito Santo para que eu tenha uma palavra para essa pessoa. Lídia, me fala bem o que está acontecendo. Estou doente e sinto que minha família não gosta de mim. Tenho passado por muitos momentos difíceis e parece que sou um peso para eles. É muito difícil conseguir alguém para me acompanhar. Isso tem me deixado muito triste. Gostaria de uma palavra amiga. Lídia. Lídia, enquanto você colocar na expectativa que as pessoas terão sobre você ou a sua expectativa em relação às pessoas, é claro que sua vida vai sempre ficar muito difícil. Porque as pessoas em geral não correspondem às nossas expectativas. Pode ser que você passando por uma doença, e você sente que nesse momento meio de fragilidade parece que ninguém está vendo, ninguém está dando importância. Essa solidão que Jesus viveu ali na cruz talvez seja a solidão que você está vivendo, filha. E é por isso que eu quero trazer um pequeno texto da palavra de Deus para que o seu coração sinta o conforto, a paz. Cuidado, disse o Senhor. Não desprezem nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença de meu Pai, que está nos céus. O que é que vocês acham que faz um homem que tem cem ovelhas e uma delas se perde? Não deixa as noventa e nove pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontra, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas noventa e nove que não se perderam. Assim também, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Nesse texto bonito, por que é que eu estou escolhendo esse texto para falar para você, Lidia? Porque tem uma palavra aqui que me chamou a atenção. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está nos céus. Você tem anjos ao seu redor. Anjos. Se você parar agora para pensar, a palavra de Deus nunca mente. Você tem anjos cuidando de você e muitas vezes os anjos são de carne e osso. mas muitas e muitas vezes os anjos são criaturas espirituais. Lidia, mesmo que a sua família não te desse importância, não valorizasse você, como você está dizendo, parece que ninguém gosta de mim, Dalsídeus. O Senhor coloca ao lado desses que são pequeninos, que ninguém se importa os seus anjos. Eu creio nisso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa, ilumina. Amém. E sempre serei os teus olhos quando a dor te cegar, te levo em meu colo se o teu passo falhar, serei um elo entre o céu e você. Pra sempre serei tua luz, a escuridão te assusta, o abrace e o ombro pro teu pranto rolar, serei um elo entre o céu e você. E eu quero ser esse elo também entre o céu, o coração de Deus e o seu coração sofrido. Lídia, a cada dia eu quero ser essa presença de irmão mesmo, sabe, na sua vida. Eu quero te ajudar e eu quero ser a presença que você talvez sonhasse, gostasse de ter de algum parente aí mais próximo. e tenho certeza que a sua casa está com os anjos aí ao lado e o próprio Senhor tá cuidando de você. Vem comigo, vamos lá. Tem sempre a palavra de Deus pra nos iluminar. Eu li agora de pouco aquele pequeno texto sobre a palavra de Deus e a palavra de Deus dizendo assim, olha, os pequeninos, Deus manda os anjos pra cuidar deles. E eu tava falando sobre o caso da Lídia, né, ela disse, eu não tô me sentindo amparada pelos meus parentes. Mesmo que isso chegue a acontecer, diz a palavra de Deus, Deus não abandona você. Deus é todo misericordioso e Deus toma você pelos braços e Deus cuida. Mas é preciso que da minha parte eu não guarde rancor no coração. Ah, essas pessoas que me fizeram muitas vezes o mal, enquanto eu estiver guardando rancor, eu não consigo me abrir a graça de Deus. Pra deixar que os anjos estejam ao meu lado cuidando de mim, eu preciso fazer a minha parte e a minha parte é purificar o coração. É isso que diz o texto bíblico do Evangelho de Lucas. Vai lá. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. pra não ferir ninguém eu vim te procurar alguém me machucou e errou não pude nem chorar escuta meu senhor escuta minha história vai rezando pedindo para que o seu coração seja liberto diz assim senhor eu te rogo pelos meus inimigos essa é a prece mais profunda da minha alma senhor eu peço que o senhor traga aos meus inimigos coisas boas pra que eles não precisem mais odiar nem sentir inveja senhor eu peço pelos meus inimigos para que eles vivam também no teu caminho de amor para que eles se convertam eu peço senhor misericórdia por todos aqueles que fizeram o mal que me entristeceram que se distanciaram do teu amor mas houve quem não entendeu e destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei desafiando a minha paz eu venho aqui pedir perdão se por acaso eu mereci sofrer sofrer tamanha ingratidão quando eu busquei sempre ajudar mas quem não entendeu fui eu que se esqueceu quem foi Jesus que fez um bem maior que o meu e mesmo assim morreu na cruz eu estou falando hoje sobre misericórdia perdão justamente na festa de um grande santo da igreja chamado São Bento tem tudo a ver minha gente sabe por que tentaram os inimigos de São Bento tentaram envenená-lo com vinho tentaram envenená-lo com pão e olha era gente ligado ali a religião eram religiosos imagina mil e quinhentos anos atrás tinha essa maldade no mundo então a maldade que você vê hoje não é uma coisa dos nossos tempos a maldade que você vê hoje gente tentando prejudicar o outro gente tirando a vida do outro meu Deus do céu tenho sabido assim de casos que eu digo como é possível que a maldade humana seja tão forte tão intensa desse jeito eu vou pedir nesse momento que você se una em oração comigo que toda maldade se afaste da sua vida e que você esteja protegido de todos os males que toda maldade se afaste da sua vida e que você seja protegido de todos os males eu só peço a Deus que a dor a morte a guerra a violência a maldade ela não seja indiferente ao meu coração mas eu peço misericórdia a humanidade é isso que eu peço amém e eu peço mesmo a São Bento que venha sobre a sua casa sabe e que São Bento peça junto a Deus os anjos para essa casa a temática do programa de hoje é São Bento protege-nos Senhor manda os teus anjos sobre todos nós vem gostaria de pedir oração pelo meu bebê de três meses ele está internado lutando contra a dengue e está com problemas sérios no fígado ele ainda é tão pequeno e não merece passar por esse sofrimento estou completamente sem chão por favor reze para que Deus traga a cura para o meu filho agradeço de coração abraços Bruna Caroline Bruna vamos fazer o seguinte hoje é dia de São Bento vamos pedir essa graça a São Bento e depois você vai me escrever dizendo assim Dalsides lembra que era dia de São Bento dia 11 de julho Dalsides você não sabe naquela segunda-feira eu já vi sinais de melhora eu quero rezar por você pedindo a São Bento a graça especial São Bento está sempre ligado a essa proteção a gente aprendeu agora com a medalha de São Bento que todo mal se afaste que eu tenha a proteção divina que a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia você que está em casa vai rezando comigo isso a cruz sagrada seja a minha luz repita comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno e nesse momento você faz o seu pedido a Bruna Caroline está pedindo pelo seu bebê você que está em casa faz também o seu pedido e diga junto comigo pela intercessão de São Bento eu peço a proteção dos céus que todo mal se afaste não há nada que seja mais forte do que o amor a misericórdia do Senhor São Bento cuida de mim São Bento cuida de nós renova as minhas forças me faz levantar alçar um grande voo eu sei que com a força dos céus eu posso ir além de onde eu estou pois eu estou nas tuas asas Senhor e o teu amor me conduz São Bento rogai por mim rogai por nós amém amém como águia pois confio no Senhor programa especial todo dedicado a São Bento visto que hoje é dia de São Bento daqui a pouquinho eu vou falar com a Laís Pessanha nossa super repórter e ela está me parece que no convento de São Bento aqui em São Paulo no mosteiro de São Bento aqui em São Paulo tudo a ver com a festa de hoje em um minuto Laís traz todas as informações do que está acontecendo no mosteiro de São Bento no dia de São Bento eu vou falar agora com a nossa super repórter Laís Pessanha porque nada melhor né do que irmos para um grande mosteiro que é o mosteiro de São Bento famosíssimo aqui no nosso Brasil e eu já vejo aí uma movimentação as pessoas já estão dentro me parece do mosteiro super repórter me fala tudo o que está acontecendo no dia de São Bento bom dia Dalcides bom dia para você que acompanha o Escolhas da Vida olha essa movimentação aqui é porque este é o final da missa a missa solene que aconteceu às 10 horas acabou há poucos minutos a gente vê lá atrás de mim os monges os sacerdotes estão abençoando as pessoas com água benta estão benzendo os objetos e também fazendo a oração de proteção para aqueles que compraram as medalhas Dalcides é com muita festa e com muita alegria que os fiéis estão aqui hoje porque é o primeiro ano que as missas presenciais voltam aqui no mosteiro os anos passados o ano retrasado ficou então fechado para público por conta da pandemia a missa solene foi muito bonita teve o famoso canto gregoriano os monges então lembraram que São Bento nos ensina que nós temos que imitar Jesus que nós temos que servir o outro porque São Bento sempre nos leva até Jesus e aí Dalcides São Bento é muito invocado nos combate às forças do mal muitos fiéis carregam consigo a medalha de São Bento que contém a oração de proteção essa medalha representa a presença de Deus e o afastamento dos males físicos e espirituais eu vou conversar agora com a Luciana a Luciana é muito devota de São Bento e ela teve uma intercessão que São Bento realizou para ela Luciana bom dia eu queria que você contasse para a gente qual foi o milagre que Jesus realizou na sua vida pela intercessão de São Bento ele afastou da sua vida um mal bom dia na verdade acho que não são não é um milagre mas todos os dias a proteção que eu me apeguei mas principalmente foi desde o meu porpério que a minha filhinha está aqui pulando está com três anos e no porpério eu tive muitas questões eu sou psicóloga então sei que são questões psicológicas comuns emocionais também e eu ficava muito sozinha que é algo que acontece muito com as mães também nesse período então eu me apeguei muito com São Bento ora et labora oração e a dedicação como você disse servir e foi o que me ajudou com certeza e é o que me ajuda até hoje você tem até uma tatuagem de São Bento tenho tenho a tatuagem eu fiz nesse período também como devoção como gratidão e por isso que eu vim também vim de Santo André aqui hoje nesse dia especial está ótimo muito obrigada Dalsídios é isso os monges aqui falaram que sim que a gente sempre precisa orar pedir a intercessão de São Bento e perseverar na fé eu volto com você aí no estúdio poder sentir um pouco assim desse ambiente ver um pouquinho desse ambiente e a Laís Fantástica nos levou lá pra dentro do Mosteiro de São Bento aqui em São Paulo um lugar que está tendo muito acesso principalmente no dia de hoje muita gente indo nas celebrações e pedindo a proteção de São Bento olha aqui esta é a medalha de São Bento e aqui eu tenho a medalha de São Bento que na verdade é um como é que a gente diz assim quando a gente gruda em algum lugar a medalha de São Bento um adesivo então esse adesivo eu quero dar de presente para todos aqueles que nos ajudarem ao longo desse mês se você recebeu você é benfeitor do projeto Juntos Pela Vida se você recebeu essa cartinha aqui basta você fazer a sua contribuição que eu vou fazer o seguinte dentro de cada uma das cartinhas do mês de agosto eu vou colocar se você me ajuda com o projeto Juntos Pela Vida eu vou colocar aqui a medalha de São Bento dentro da cartinha que vai chegar na sua casa mas isso no próximo mês no mês de agosto tá então pega assim a sua cartinha faz a sua contribuição e ajuda o projeto Juntos Pela Vida que vai chegar um selo para você e aí você pode grudar na sua por exemplo na sua casa na porta de entrada da sua casa ou então no altarzinho que você tem numa bíblia que você tem é o sinal de proteção de São Bento e eu quero que você receba de presente se você é benfeitor dessa obra basta você contribuir nesse mês de julho e vai chegar um presentinho para você tá bom vem comigo vamos lá deixa eu te dizer há sempre há sempre um momento em que a gente se aproxima do coração de Deus e diz assim eu tô pedindo não por mim mas por alguém importante na minha vida ou é a pessoa importante na sua vida quem sabe um filho esposo a esposa vovó pai mãe tem alguém na sua vida que tá precisando de proteção reza comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno e agora eu vou fazer essa oração voltando-me para aquelas pessoas que estão ao seu lado pessoas com as quais você convive mas que você tá se lembrando delas e você tá pedindo a proteção dos céus não seja o dragão o meu guia e não seja o dragão o guia dessa pessoa que eu estou rezando agora fala o nome dessa pessoa a cruz sagrada seja a minha luz e a cruz sagrada seja a luz para essa pessoa fala de novo o nome dela quem é que tá aí na sua vida e que você diz essa pessoa tá precisando de proteção retira-te Satanás nunca nunca aconselhe coisas vãs a esta pessoa bebe tu mesmo o teu veneno mas eu peço proteção para essa pessoa que o meu coração tanto ama diga novamente o nome dessa pessoa ou dessas pessoas que você tá rezando São Bento olhai por nós intercedei por nós trazei-nos a proteção dos céus amém que Deus abençoe você sua família aqueles que você ama 4 e 15 da tarde vou estar aqui vamos continuar pedindo proteção dos anjos e também a proteção desse grande santo da igreja tchau